Ontem foi celebrado em Paracatu o Dia Municipal do Pão de Queijo. Várias ações foram realizadas na cidade para marcar essa data tão importante no calendário cultural de nossa cidade. A primeira ação foi uma blitz no centro da cidade entre as avenidas Olegário Maciel e Deputado Quintino Vargas. A Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Governo comandada por Franciele Condé, Secretaria de Cultura liderada por Isaac Arruda, Casa de Cultura, através da diretora-presidente Graciele Mendes e o gabinete da vereadora Marli Ribeiro, levaram faixa e distribuíram pães de queijo para motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres que passaram pelo local na manhã dessa quarta-feira. Surpresa agradável para quem teve o prazer de ser contemplado com esse quitute paracatuense. Uma das finalidades do evento foi convidar a população a participar da mostra e degustação do pão de queijo que aconteceu às 5 horas da tarde e às 8 horas da noite no Largo do Rosário, palco do Festival do Patrimônio Cultural. Dezenas de pessoas estiveram no local e participaram não só da degustação do pão de queijo como também saborearam um café servido pela equipe do Senac, que promove o workshop de cafés especiais na cidade. Isso para comemorar o dia municipal do pão de queijo, celebrado em 5 de julho. E a gente tem visto que, na verdade, superou as nossas expectativas. O povo atendeu e nós estamos aqui na praça e está sendo um sucesso. E a partir de agora passa a fazer parte também do calendário, né? Sim, com certeza. É importante entender que o pão de queijo faz parte da nossa culinária e das nossas quitandas e também da nossa gastronomia. Dentro do Festival do Patrimônio Cultural, aí sim nós já inserimos o pão de queijo dentro desse contexto e agora não tem como parar. De autoria da vereadora Marlene Ribeiro, o projeto que virou lei 3.261 foi sancionada no ano passado pelo prefeito Olavo Condé, valoriza a gastronomia e ao mesmo tempo dá ao município mecanismos legais para realizar feiras e eventos voltados para o setor, pois a fabricação de pão de queijo em Paracatu vem crescendo a cada ano e se tornou um negócio que movimenta a economia, gerando emprego e renda. O que nos levou a criar esse projeto de lei foi exatamente para a gente estar valorizando o que é de bom que tem na nossa cidade, né? O tão pão de queijo conhecido não só na nossa cidade, mas na região e conhecido também em outra cidade, em outro país também. Outra conquista da cidade foi o prêmio Eduardo Friero, que Paracatu recebeu pelo registro do modo de fazer o pão de queijo, modo e preparo que é considerado o único, um verdadeiro patrimônio. Em 2015 a gente começou a trabalhar esse processo que passou pelo Conselho Municipal de Turismo, passou pelo Conselho Municipal de Patrimônio Histórico, onde foi aprovado, né? E através de um decreto municipal, em novembro de 2015, o pão de queijo foi reconhecido como patrimônio e material do município, pelos seus valores simbólicos, culturais, né? E pelo seu jeito único de ser feito, que é o pão de queijo paracatuense, que tem uma forma diferente, né? Portanto, se tornando único, o nosso pão de queijo foi reconhecido como patrimônio e material. Bom, é mais um produto que valoriza a cultura de nossa cidade e vem levando o nome de Paracatu além das fronteiras do nosso país. Paracatuense